Música Fazer branding ou gestão de marca virou um desafio e tanto na era pós-digital. Pensando nisso, a Unimap realiza o primeiro ciclo de palestras de marketing e comunicação. Nossos convidados são os idealizadores deste evento. Pedro Marcílio, mentor da Expert Mentoria de Marketing e Comunicação. E Renato Elston Gomes, coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Unimap. Renato, Pedro, muito obrigada pela presença de vocês à Conexão Unimap hoje. Para a gente iniciar nosso programa, esta é a primeira vez que o ciclo de palestras acontece na universidade. Conta para a gente como surgiu essa iniciativa e a parceria entre a universidade e a Expert Mentoria. Essa parceria surge de uma relação que o curso sempre se propõe a ter com o mercado. A formação dos alunos da Unimap, eles têm esse propósito. Você tem uma interlocução muito maior com esse mercado, mesmo a minha participação através da APP, a Associação dos Profissionais de Propaganda de Campinas, que nós estamos implantando também em Piracicaba. Então, é essa busca pelos profissionais do mercado, pelas agências de publicidade do mercado, e tentando, eu acho que pelo menos, potencializar um pouco a formação dos nossos alunos, principalmente no momento de tanta transformação na área da comunicação, especificamente na área da publicidade. O contato com o Pedro foi função disso, a atuação dele no mercado. A gente teve contatos através do curso e através da agência, ou das agências, onde ele dá essa sua consultoria. E, a partir disso, a gente resolveu trazer o tema construção de marcas ou branding para Piracicaba, ou melhor, para a nossa região. E, a partir disso, a gente começou a discutir o papel, a importância da construção de marcas e, principalmente, o papel do publicitário nesse processo. É, é bem interessante isso. É uma oportunidade muito bacana, porque eu sou de São Paulo e eu vim para o interior já há cinco anos. E é uma outra realidade, onde eu pude observar, trabalhando, dando uma consultoria para uma agência daqui da região, que essa aproximação com os profissionais de grandes agências poderia ser uma oportunidade bastante grande para trazer conhecimento, não só para os alunos, mas para o mercado como um todo, para as empresas da região, no caso, aqui em Piracicaba. Então, ter a oportunidade de montar o primeiro ciclo de palestras com este foco em marketing e comunicação e com um tema que, na minha opinião, ele é extremamente oportuno, que a gente pode tentar sintetizar da seguinte maneira. Qual a importância de se construir marcas na era digital? Nós estamos vivendo uma transformação muito grande, onde os meios estão se modificando, a linguagem está se modificando, a necessidade de conteúdo é de se dar de uma outra forma, mas, e aí, como é que se faz a construção de uma marca num ambiente como esse, onde que tudo é diferente? Professor Renato, você já adiantou um pouco sobre o que será discutido no evento, mas quem são os convidados aí para participar do ciclo de palestras? No ciclo, nós vamos estar trazendo quatro profissionais de ponta de São Paulo. São profissionais que trabalham na área, um particularmente na área de planejamento, um outro na parte de criação, um outro na parte de trade marketing, e, para fazer um contraponto com tudo isso, uma pessoa que sempre foi cliente. Então, ela foi diretora de comunicação em empresas de porte, e ela, então, é a visão interna, a visão do cliente fazendo o seu relacionamento com as agências. Então, nós vamos contar, no dia 22, com Márcia Magno. Márcia Magno hoje é uma consultora, ela faz todo um trabalho de branding, ela tem toda uma metodologia para isso, e, só para pontuar um pouquinho da carreira dela, ela foi diretora de comunicação da Eletropaulo, em São Paulo, foi diretora de comunicação da Vale, foi diretora de comunicação do Boticário, e, mais recentemente, diretora de comunicação da Gol. Então, todo esse trabalho de ambiente interno, desenvolvimento de valores, de marcas, tudo, então, ela tem toda uma metodologia para isso, e extremamente atualizada. Nessa mesma noite, no dia 22, nós vamos contar com a presença de João Carlos Zicardi. João Carlos Zicardi faz parte do Hall da Fama, que existe em São Paulo, que foi instituído em São Paulo, e ele é um dos nomes do mundo promocional. E aí, ele vem com uma palestra muito interessante, dentro desse tema maior, de, dentro desse mundo promocional, vamos dizer assim, você consegue construir marcas? Então, ele vai mostrar e vai trazer, em primeira mão, para a cidade, um projeto que vai estar sendo lançado aqui, junto com a Ticket. Então, esse projeto vai ser o foco da apresentação dele. No dia 26, nós vamos para a parte divertida, vamos dizer assim, onde que nós vamos estar trazendo o Cibar Ruiz. Cibar Ruiz é um diretor de criação tradicional de São Paulo. Ele, se não me falo a memória, ele tem uns seis ou sete leões de canes. É um cara que nasceu na criação, é um redator, assim, com ideias brilhantes. Já trabalhou na Young Rubicon, na DM9, na TBWA, uma multinacional, na Grotera. É um profissional, assim, de criação com um talento incrível, sendo que ele é mímico. Então, ele tem um diferencial bastante interessante. E, para completar a noite do dia 26, nós vamos estar com o Newton Nagumo. O Newton Nagumo, ele é de Piracicaba. Ele foi, ele não nasceu em Piracicaba, mas ele veio para Piracicaba com seis anos de idade. Morou em Piracicaba, a família dele mora aqui. Morou em Piracicaba até a época de fazer faculdade. Foi para São Paulo e aí ele engatou a profissão dele. E o Newton, hoje, ele é considerado um dos maiores planejadores de comunicação do Brasil. Ele faz parte do grupo de planejamento que existe. Ele é um dos diretores. E a área estratégica que ele desenvolve é, assim, fantástica, brilhante. Então, é uma pessoa da terra, que eu posso dizer assim, de Piracicaba, que vai trazer todo, vai fazer toda uma apresentação mostrando a importância da estratégia na construção de marca ou dos valores de uma marca. E, com isso, a gente fecha as duas noites. Dia 22, Márcia Magno e João Zicardi. No dia 26, o Cibra Ruiz e o Newton Nagumo. E qual é o público-alvo desse evento? Acredito que não sejam só os estudantes da universidade. É, nesse primeiro, nessa primeira rodada, ou nesse primeiro ciclo, ele vai ser muito voltado para as empresas de Piracicaba. Ele não será um evento com venda de ingresso. As pessoas vão participar através de convites que nós vamos estar mandando. Nós estamos selecionando algumas empresas de destaque na região, particularmente em Piracicaba. e nós vamos convidar as pessoas para fazer parte desse ciclo. E ter contato exatamente com esse contexto extremamente atual e extremamente intrigante, vamos dizer assim, para que as empresas e os profissionais de marketing e comunicação da cidade entendam para onde está indo a comunicação e possam praticar, na medida do possível, possam praticar uma comunicação ou um marketing de alto nível. Então, respondendo até uma pergunta que você fez no início, a intenção é você trazer conhecimento para Piracicaba num nível bastante elevado, através desses profissionais, que são profissionais renovados, que são profissionais com uma visibilidade muito grande no mercado nacional, no mercado de São Paulo. Então, é isso que nós estamos disponibilizando, não é, Renato? Isso. A ideia é trazer esses profissionais, acho que para mexer um pouco no mercado e a gente mostrar as pequenas e médias empresas que é possível construir uma arca, é possível você ter acesso à tecnologia de ponta para fazer as suas ações promocionais, por exemplo, como uma das palestras vai ter esse tema. Ao mesmo tempo, mostrando às próprias agências locais a importância de você atender melhor esses clientes, propondo inovações, a gente nunca ficando nesse papel defensivo, de sempre sendo reativo às propostas. Em relação aos nossos próprios alunos, que também são objeto do evento, os alunos precisam ter esse contato, e isso é uma coisa importante. A gente quer trazer profissionais de renome, que eles mexam com esses objetivos traçados pelos alunos, que a carreira seja espelho para essas pessoas também, para os nossos profissionais daqui, para os nossos alunos. E, ao mesmo tempo, também você poder renovar isso com os professores. O corpo docente também precisa desse processo de inovação. Eu acho que as questões principais nesse ponto são a construção de marca como algo possível, viável e necessário a qualquer formato ou qualquer tamanho de empresa. Exatamente. E que existem profissionais que estão se dedicando a isso, que se especializam, se especializaram, e a gente quer trazer a publicidade como uma ferramenta estratégica, uma ação muito mais estratégica, diante dessa transformação que está havendo na área de comunicação. E aí a experiência desses profissionais, são profissionais renomados mesmo, que eu acho que dá o aval que se precisa para o evento. E é o primeiro ciclo. Nós, junto com o Renato, nós estamos já com um planejamento de já ter um segundo ciclo, e até um terceiro ciclo, e aí com nomes de grandes profissionais mesmo, pessoas de destaque maior ainda. Então, nós estamos começando de uma maneira simples, de uma maneira humilde até certo ponto, mas nós estamos começando com um senso profissional muito elevado, muito elevado mesmo. Então, é aquela história. Nós estamos trazendo para Piracicaba, particularmente, e para as empresas de Piracicaba, pequena, média ou grande. Nós estamos trazendo para Piracicaba o acesso à alta prática de comunicação. Aí você poderia dizer para mim, puxa, mas isso cabe de ser praticado num mercado do interior? Absolutamente. Cabe em qualquer lugar. Uma empresa é uma empresa independente do tamanho dela. A marca que ela tem, que é o seu maior patrimônio, deve ser zelado de uma maneira... Deve estar acima de tudo. E se for dado para esses empresários, para esses empreendedores, para essas pessoas de marketing, ferramentas, visão, estrutura, para entender que, sim, é possível, e você trabalhar de uma maneira extremamente promocional o cuidado com as suas marcas, por que não? Professor, pessoas, mesmo que não forem convidadas, algumas empresas serão convidadas, como vocês colocaram aqui, mas poderá, terá a possibilidade de outras pessoas fazerem inscrição no site da universidade? Sim, essas empresas convidadas são empresas específicas que já há uma relação com esse grupo de organização, mas alunos e outros profissionais de Piracicaba e da região, eles podem fazer a inscrição, também é voltados a eles, no site da Unimap. Então, vai ser a inscrição online e brevemente ela já vai estar disponibilizada para essas pessoas se inscreverem. E, obviamente, são todas muito bem-vindas, os alunos e os profissionais de mercado. Muito obrigada pela presença de vocês aqui ao Conexão Unimap. E falamos, demos só uma palhinha do que vem pela frente aí no evento, né? É verdade. E espero todo mundo lá. Vai ser, vou repetir, dia 22 e 26 de outubro, a partir das 6h30. 6h30. 6h30 da noite, ou 6h30 da tarde. Então, das 6h30 até umas 9h, vão ser nesses dois dias. Dia 22, uma segunda-feira, e dia 26 de outubro, uma sexta-feira.